Olá, eu sou a Carolina Bento, diretora de Gente e Cultura da Uesco. Queria falar um pouquinho com vocês sobre Mindset de Crescimento, mas eu vou tentar me concentrar em 7 dicas para tentar tangibilizar para vocês o que significa o Mindset de Crescimento e como que vocês podem adotar eles no dia a dia, seja numa entrevista de emprego, seja no seu dia a dia com o seu time, com o seu gestor, na empresa que você trabalha, se você é empreendedor, o seu Mindset para tocar o seu negócio. Então vamos para a primeira dica, é para que você tenha positivo diante dos desafios e tenha uma postura otimista diante das adversidades e tenha um olhar cuidadoso de como que você pode entregar, gerar valor para o seu cliente, para o mercado, para o seu gestor, olhando de forma positiva para esse desafio. E minha primeira dica faz um gancho direto com a minha segunda dica, que é seja propositiva e proativa diante desses obstáculos que vão aparecer. Então olha para o seu mercado, olha para o mercado segurador, olha para o mercado corretor, veja que obstáculos são esses e com esse olhar otimista diante desse cenário, proponha soluções que façam um sentido e que tragam mais resultados. Indo aqui com vocês para a terceira dica, seja protagonista do seu desenvolvimento. Não espere que a sua empresa, que o seu gestor seja responsável pelo seu desenvolvimento. Hoje em dia a gente tem um leque de oportunidades nas redes sociais, no mercado, nas universidades corporativas, em diversos lugares onde você pode impulsionar o seu autodesenvolvimento, mercado, buscar conhecimento, estar à frente do mercado, estar à frente do seu tempo. E aqui na quarta dica eu vou orientar que você sempre se baseia em fatos e dados. Isso te dá muita propriedade diante dos stakeholders que você encontrar na sua jornada profissional. Você vai conseguir ter uma capacidade de influenciar, impactar e convencer as pessoas quando você tem propriedade. E a quinta dica é é você conseguir aprimorar sua resiliência. Então o mercado do segurador, mercado corretor é cheio de desafios por aí e é muito importante que você tenha, desenvolva a sua resiliência diante dessas adversidades que vão se colocar para você, para que você não se acomode, para que você não estacione, congele diante de alguma adversidade. Então fica atento, estude, leia, pegue dicas de pessoas que você entende que tem uma resiliência mais aprimorada do que a sua. E na sexta dica eu vou falar para você aprimorar o seu network. Existem muitas coisas importantes em diversos segmentos, mas acredito que o mercado do segurador e corretor, quanto mais aprimorado estiver o seu network, melhor a sua estratégia, melhor para sua estratégia de negócio, para sua estratégia de vendas, melhor para o seu pool de indicações e as formas como você vai atingir e ampliar o seu leque ali para se aproximar dos seus clientes. E eu acrescentaria uma coisinha ali nessa dica, aprimor o seu network com pessoas que conheçam mais do que você, que entendam mais do que você, que tenham propriedade e muita qualidade para que você suba sua régua. Indo aqui para a última dica, sétima dica, encare os desafios. Quando os desafios se colocam diante de você, não tenha medo, não tenha medo de sair da sua zona de conforto, não tenha medo de encarar o novo, não tenha medo de sair desse status quo que às vezes a gente se coloca, o novo pode te projetar para lugares muito maiores. E a reflexão que eu deixo aqui para vocês é, vocês estão usando todo o potencial de vocês? Se não estão, escuta as dicas aí e tenta aplicar no seu dia a dia, depois vocês me contam. Foi um prazer falar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais!